Bom dia galera, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história, beleza? Então o capítulo de vocês, o capítulo 4, ele já faz referência à expansão marítima europeia, beleza? Então acompanha comigo aí essa videoaula aí, pra gente dar continuidade ao nosso conteúdo aí. Vamos dar uma estudada lá no capítulo 4, a expansão marítima europeia, um conteúdo interessante, aborda o descobrimento, as grandes navegações, está associada à expansão marítima europeia, o pioneirismo português, tá? Então vamos lá no segundo slide aí dessa videoaula aí. Olha só, a linguagem dos mapas, a Europa e suas representações do mundo. O que a gente vai abordar aí? A gente tem que entender o seguinte, durante o século XIII, século XIV, sempre houve a necessidade de algumas nações europeias, principalmente Portugal, se lançarem ao mar. E nessa busca de novas terras, da expansão do comércio, existia uma dificuldade muito grande, porque os grandes navegadores, as pessoas que iam fazer essas missões, não conheciam as áreas que seriam descobertas. Então a linguagem dos mapas era o quê? A busca da cartografia, ou seja, está aqui ó, uma representação bem antiga do globo terrestre, tá? Então olha só, as rotas comerciais, as peregrinações e os deslocamentos militares ajudaram no desenvolvimento geográfico, ou seja, na produção dos mapas e das cartas geográficas. Olha só, as rotas comerciais, quando eles faziam as suas tropas comerciais, eles tinham várias pessoas que se deslocavam, iam fazendo registros históricos, iam fazendo anotações. As peregrinações, no caso aqui, são peregrinações da religião, tá? E o de um lado para o outro também contribuíram para a formação desses mapas. E quando existiam guerras, você teria o quê? Que fazer grandes deslocamentos de um local para o outro, ou seja, quando tu fazia o deslocamento de tropas, tu ia conhecendo, ou seja, ia ocorrendo anotações que posteriormente foram contribuir o quê? Para a produção dos mapas, tudo bem? Então, no segundo tópico aqui, olha, eu falo assim, com o início das grandes navegações, o caminho marítimo para as Índias e as conquistas do novo mundo passaram a ser representadas nas cartas geográficas, ou seja, nos mapas. O que é que isso está associado aí, pessoal? É o seguinte, galera, todo mundo sabe que a busca pelas especiarias foi extremamente importante nesse período. E Portugal se lançou ao mar depois à Espanha porque eles queriam quebrar aquele monopólio árabe desse período aí. Então, eles teriam que fazer contornar ali o continente africano para chegar às Índias, tá? Então, o que eles estavam fazendo? Eles queriam quebrar o monopólio, queriam quebrar o domínio das sociedades que estavam mantindo, ou seja, da sociedade árabe, beleza? Então, olha só, o mapa elaborado por Mercator retrata o contexto da transição do feudalismo para o capitalismo. Também estão associadas iniciativas dos lusos, ou seja, dos portugueses, de chegar às Índias. Os mesmos pretendiam contornar o continente africano, beleza? Por aqui, a galera teria que sair para cá, fazer esse contornar aqui e chegar para cá para as Índias, beleza? Então, é isso. Dentro desse contexto aí, o que é que tu tem que entender? Que as rotas comerciais, as peregrinações e os deslocamentos militares nas guerras contribuíram para o surgimento dos mapas. Com o início das grandes navegações, o caminho marido para as Índias e as conquistas do mundo passaram a ser representadas nas cartas geográficas, tudo bem? O mapa elaborado por Mercator também fazia a transição do feudalismo para o capitalismo, feudalismo para o capitalismo, ou seja, a mudança de um para o outro. O capitalismo está associado às grandes navegações, ou seja, a busca por novos mercados, o aumento do comércio, tudo bem? Então, bora lá para o terceiro slide, galera. Olha só, aqui eu preparei um slide. As especiarias, no século XIII as chamadas especiarias eram verdadeiras preciosidades provenientes da Ásia ou da Índia, relacionadas à busca de temperos para melhorar o sabor da comida e também possíveis efeitos medicinais. Bora devagar, bora lá para o primeiro. No século XIII as chamadas especiarias eram verdadeiras preciosidades provenientes da Ásia ou da Índia, ou seja, continente asiático, aqui não tem bronca. Relacionadas à busca de temperos para melhorar o sabor da comida. Galera, a gente tem que entender o seguinte, que no século XIII, um dos únicos processos que se mantinha uma comida por alguns dias era o sal. Europa é um continente, na maioria das vezes, frio. E a necessidade pela busca das especiarias era o quê? Para manter o odor mais agradável de uma carne, ou seja, para aprimorar, para ter condição de ingerir uma carne melhor. E outra coisa, quando eles salgavam, passava algum tempo, essa carne apodrecia, tanto faz vermelha ou peixe. Então a busca por temperos, por outras especiarias foi extremamente importante, assim como o comércio. E eu fiz aqui a referência, assim, a canela, a noz-moscada, o açafrão, o gengibre, diversos tipos de pimenta, sândalo e cânforo foram extremamente importantes. Aqui existe várias, tá? Uma imagem relacionada extremamente às especiarias. Então, aqui, possíveis efeitos medicinais. Há relatos que, por exemplo, a canela, o cravo da Índia, existiam propriedades medicinais de fazer com que brandasse uma febre, passasse uma dor de dente, ou seja, não só para o tempero, mas a busca por novas medicinas, ou seja, você iria procurar uma melhoria de vida, tudo bem? Ou seja, a nobreza estava extremamente importante nesse contexto também, na busca por novos comércios. E olha só, o caminho das especiarias e o Marta de Lebroso. Bem aqui, galera, tem uma imagem aqui, duas naus, ou seja, duas embarcações do século XIV, século XV, caindo num abismo, ou seja, a representação do Marta de Lebroso, ou seja, que após o infinito existia um abismo infinito que essas embarcações caíram. Aqui está associada ao quê? A ideia da Terra ser plana, ou seja, não ser esférica, não ser redonda, ser plana. Ou seja, a galera vinha de lá e caía no abismo, tudo bem? Isso aqui, galera, a gente acha, sei lá, fora do contexto, mas na época existia um pensamento muito presente nesse contexto aqui. O que acontecia? Várias e várias embarcações saiam de Portugal, saiam de outros estados europeus, como Inglaterra, França, e não retornavam. O quê? Tempestades encalhavam, se perdiam, naufragavam, e está associado ao Marta de Lebroso, ou seja, um precipício infinito. Tudo bem? Então, olha só, a sociedade europeia interessava-se também por outras mercadorias, entre elas, marfim, seda e pedras preciosas. Nesse primeiro tópico aqui, desse slide, eu estou chamando a atenção para a gente, porque a gente fala muito, ganha navegação, busca na Índia, o caminho da Índia, chegar à Índia, quebrar o monopólio, ou seja, quebrar aquele transporte por terra, até chegar a Portugal, muito caro, já foi falado para vocês isso aí, mas também o marfim, sedas e pedras preciosas, era interessante para os grandes navegadores, ou seja, a busca por outro tipo de mercadoria, ou seja, o comércio intensificar o comércio. Aí está associado àquela parcela da sociedade, ou seja, a burguesia, ou seja, os grandes comerciantes também estavam buscando vender outros produtos que não encontravam marfim, sedas e pedras preciosas, no seu contexto, no seu estado. Beleza? Essas preciosidades atravessavam o interior da Ásia e chegavam ao mar Mediterrâneo, justamente através das embarcações. Aí não tem grilo. Os produtos eram transportados em naus, também aqui, principalmente para as cidades de Veneza e Gênero. Tudo bem? Os comerciantes de Gênero e Veneza passaram a controlar as rotas comerciais, que era esse problema que eles queriam chegar às Índias, queriam quebrar esse monopólio dessas cidades também aqui. Eles quem? Principalmente os portugueses. Quando a gente fala em grandes navegações, nesse período aí a gente tem que ter o quê? A ideia que os portugueses não tinham outra opção, tá? Não tinham outra opção, porque atrás é o estado espanhol, à frente o quê? O oceano. Eles só tinham condição de quê? De melhorar a sua vida, ou seja, se lançarem ao mar. Foi uma das características desse contexto aí. E lá no último slide, se eu não me engano, tem uma janela lá que eu abri para a gente ver por que o pioneirismo português. Tudo bem? Então, no antepenúltimo aqui, a gente fala assim, encontrar novas rotas era extremamente necessário, mas isso representava um sério perigo e enfrentar o mar nelebroso. Ou seja, é esse contexto aqui da imagem. No século XIV, eu acredito que a terra era plana, tá? E que as embarcações caíram um abismo infinito, ou seja, eu já citei isso aí logo no início do slide, falou? E aqui, os portugueses e o pioneirismo da exploração do mar, tenebroso. Por que Portugal foi o primeiro? Eu coloquei alguns aqui, então aqui a gente vai falar também, olha só. A navegação em torno da África é considerada o primeiro momento de um período denominado Grande Navegações, tudo bem? Ou seja, eles não chegaram, saíram de Portugal e foram logo nas Índias, tá? Tudo bem? 1415, a conquista da cidade de Ceuta é um marco inicial da expansão, ou seja, olha aqui, século XV, início do século XV, tudo bem? Conquista de Ceuta é um marco, ou seja, é o princípio da expansão. Entre outros fatores associados ao pioneirismo português, pioneirismo é o primeiro. Estado a se lançar nessa busca, estão a carência de terras férteis, o território estreito, sua posição geográfica ele propiciava vantagem. Carência de terras férteis, galera, Portugal é um país pequeno geograficamente, tá? E carência é a falta de terras férteis, ou seja, uma agricultura com uma certa dificuldade. Território estreito, território pequeno, sua posição geográfica ele propicionava, desculpa, propiciava vantagem. Ou seja, ele está na beira do oceano, tudo bem? E aqui, olha, fatores do pioneirismo português, posição geográfica, ausência de guerras. Isso aqui também foi importante porque com essa ausência de guerras, nesse período aí, o Estado estava fortalecido. Existia finanças para serem direcionadas para as grandes navegações. Avanço tecnológico, os caras conseguiram fazer alguns barcos melhores, mais leves e resistentes. Escola de sagras também foi importante, uma escola com técnicas de navegação. Aliança do rei com a burguesia. A burguesia financiou também as grandes navegações junto com os monarcas. Todos eles ganhavam. Aliança com a igreja e a nobreza territorial. Precoce centralização política. Ou seja, são fatores aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete fatores que contribuíram para o pioneirismo português. Beleza? O Estado centralizado é outro tópico lá do conteúdo de vocês. Falou? Portugal foi o primeiro Estado, ou seja, o país a reunir condições para a expansão marítima. Já falei no slide passado. Diante da importância do comércio, a coroa portuguesa passou a estimular as viagens. O fato de Portugal manter sua situação pacífica, ou seja, sem guerras, contribuiu também para isso, para as grandes navegações. E o último tópico aqui desse slide, a expansão marítima atendia a vários interesses. Olha só, por que atendia a vários interesses? Vamos lá. Para a igreja, era uma missão cristã, ou seja, a expansão do cristianismo através da igreja. Para os comerciantes, era senha-se de bons negócios. Para o rei, era além de prestígio, ou seja, poder, uma fonte de rendimento. A gente sabe que o comércio e a arrecadação de impostos traria grana para o bolso do rei. E para a nobreza, representava uma forma de enriquecimento e fortalecimento social. Galera, então é isso aí. No quarto capítulo, a gente aborda esse conteúdo de vocês aí. Acompanha, dá uma estudada lá no conteúdo do capítulo 4, tá? Expansão marítima, tá? Pioneirismo português, esse contexto aí. E eu vou preparar outro slide para a gente estudar de novo esse conteúdo aí, para frente. Vamos lá. Daqui a pouco a gente está junto aí. Um abração para vocês aí. Obrigado. Obrigado.